La Rivière du Wibble, em inglês, Un Ocurriciate ou Crick Breed, é um filme de drama em curta-metragem francês de 1962 dirigido e escrito por Robert Henrico. Baseado no conto Un Ocurriciate ou Crick Breed, 1890, de Ambrose Bierce, venceu o Oscar de melhor curta-metragem em live action na edição de 1964 e, no mesmo ano da condecoração, foi adaptado para um episódio da série The Twilight Zone.